Oi pessoal, vamos lá para mais questões de concurso 2021 para engenheiro civil questão aqui muito boa, muito fácil para o cargo aqui, engenheiro civil vamos lá, um pedreiro ele usou um quinto de um saco de cimento para rebocar o degrau da entrada de uma casa e dois terços do mesmo saco de cimento para nivelar o piso do corredor dessa casa se a capacidade do saco de cimento é 50 quilos quanto aproximadamente, não vai dar exato, sobrou de cimento após a realização desse serviço uma dessas aqui, frações aí, matemática básica, olha só bora calcular o quanto ele usou, não é isso? usou, foi usado, foi usado um quinto para rebocar, um quinto do saco de cimento conseguido, temos o saco aqui, 50 quilos, então um quinto de 50, não é isso? um quinto de 50, uma vez 50 dá 50, repete por 5 50 por 5 dá exatamente 10 quilogramas, então já usou aí, né? 10 quilogramas, só que também tem mais, né? usou aqui dois terços para nivelar o piso então ele usou mais aqui, mas de uma outra cor fica bem bonito, né? dois terços do mesmo saco de cimento que ele fala no texto, ele diz que é do mesmo saco de cimento então do mesmo 50 quilos aí 2 vezes 50 dá o 100 repete embaixo 3 e 100 dividido por 3, né? de cabeça, dá um valor aí próximo de 33,3 quilogramas então o total usado para ver aqui quanto foi aqui, ó fazer aqui, total usado devagarzinho, sem pressa total que ele usou 10 quilos dali do reboco mais 33,3 do piso vai dar 43,3 quilogramas usados quer saber o que, o que, o que sobrou? o que sobrou tinha 50 50 usei 43,30, né? e 300, em casa, sobrou quanto? esse menos esse, ó faz conta que é dinheiro? do lado, ó 50 reais menos 43,30 vai ficar o que? 6 reais, né? e vai ter aqui 70 centavos 6,70, né? no caso aqui é quilo então quilograma só não tem olha só ele disse o que? o valor aproximado mais próximo de 6,70 tá? o código que é o 6,67 isso sem dúvida sem dúvida alguma olá pessoal que está no concurso 2022 TJ do Tocantins cargo aí de técnico judiciário questão aqui muito boa e para o salário que é daqui questão tá fácil bora lá considerando o conjunto de medidas 7,6,X 2,7,1,6 sabe-se que a mediana a mediana desse conjunto é X a média desse conjunto de medidas é bora achar logo essa mediana aqui ó como é que faz para achar a mediana? eu organizo os dados em ordem crescente e vejo o do meio né? o do meio é mediana ele já deu ó diz que a mediana é o X então vai ficar no meio é o X aí tem número para cá e tem número para cá como tem aqui ó tem 1,2,3,4,5,6,7 né? tem 7 dados 7 números tem um 3 para um lado 3 para o outro e o meio é mediana o X tá? tá bom aqui na ordem crescente o menor aqui é o o 1 então aqui vai ficar o 1 depois do 1 vem o o 2 vem o 2 depois do 2 depois do 2 já foi 1 e 2 é o 6 né? 6 depois do 6 né? aqui vai ficar mais 3 para cá que é esse 6 que tá faltando aqui ó outro 6 ó tem 2 6 e tem também 2 7 ó esse daqui e esse daqui ok? simples mas e esse X quanto é? olha só se X é mediana eu tenho 6 do lado e 6 do outro a mediana aqui ó que é o X só pode ser 6 também tá ok? a mediana é o do meio ele está entre o 6 e o 6 é o próprio 6 beleza? então a mediana aqui é o é o 6 só que ele não quer a mediana ele quer a média como é que faz para achar a média? a média é a soma de tudo que ele deu e divide por quantos tem então para somar aqui ó vou somar 1 mais 2 mais 6 mais 6 na mediana mais esse que já tinha dado mais 7 e mais 7 ele vai dividir por quantos? por quantos tem né? são 7 números aí ó tem 1 2 3 4 5 6 7 20 por 7 aí eu vou achar a média somando aqui ó 1 mais 2 3 3 3 mais 6 9 com mais 6 15 com mais 6 21 com mais 7 28 com mais 7 30 e 35 divide por 7 35 dividido por 7 né? dá 5 então a média aí que é o que ele quer é 5 e 5 está na alternativa letra vamos lá pessoal mais questões de concurso 2022 para nutricionista né? ensino superior aí em uma eleição a soma dos votos de Antônio com os votos de Mateus é igual a 356 sabendo que Mateus fez o triplo dos votos de Antônio quantos votos Mateus fez na questão aí de raciocínio lógico que resolveu por sistema aí do oitavo ano agora abaixa mais de votos de Antônio né? de A de votos do Antônio mais os votos do Mateus que é M diz que vai dar ó 350 e 6 só um pouquinho mais aqui sobe ok o que mais? diz também que o Mateus ele fez então o Mateus ele fez o triplo de votos de Antônio então 3 vezes mais então o voto de Mateus é igual a 3 vezes o voto de Antônio beleza? aqui é um sistemazinho não é isso? como é que resolve isso aqui? bora resolver por um dos metros que são vários né? por substituição bora trocar aqui ó bora trocar ó M igual a 3 já nisso? aí eu vou trocar esse M aqui ó por isso aqui ó aí eu vou achar o Antônio onde a gente acha o Mateus ok? então repete esse A aqui mais o M que é 3A igual a 356 só um pouco mais 1A mais 3A dá 4A 4 Antônio tem que ser igual a 356 que é a chave o A logo A igual 356 o 4 tá aqui multiplicando vai para o outro lado isso dividindo isso dividindo dividindo aqui ó 356 por 4 vai dar 89 aqui é o voto do Antônio né? cuidado que né? geralmente ele faz isso aqui o cara acha aqui uma parte da conta ele põe logo na letra A cara tá aí vacila aí ele quer ele quer o Mateus ó quantos votos teve o Mateus? bora fazer aqui do lado o Mateus tá vendo aqui assim ó o Mateus ele é 3 vezes o voto do Antônio e o Antônio quanto foi? 89 só trocar aqui ó só fazer a troca beleza? então agora o Mateus vai ser igual 3 vezes 89 vai dar 267 votos tá? então o voto do Mateus que é o voto que ele quer é 267 e que é aqui justamente a letra olha pessoal que é sendo concurso aqui 2022 pra médico a soma na idade de Marcos e Sofia é igual a 47 Marcos é 15 anos mais novo do que Sofia qual é a idade de Sofia né? 18 16 14 ou 12 né? questão aqui de RLM faz por sistema olha só a descrição da idade dele né? vou chamar aqui a idade de Marcos de M então a soma é mais a idade de Sofia chamar de S isso aqui é igual ó sinal de igual 47 anos ok? aqui já morreu a parte aqui de cima aqui embaixo Marcos é 15 anos mais novo então eu sei que também diz que o Marcos é igual a idade de Sofia como o Marcos Marcos é mais novo então vou ter que tirar né? que os 15 anos de Sofia beleza? Marcos é igual a idade de Sofia menos 15 anos que quer dizer que o Marcos é mais novo 15 anos do que Sofia beleza? aí é o sistema né? sistema do oitavo ano para resolver por substituição olha só o que vai fazer? bora trocar esse M aqui ó por esse daqui que é isso daqui ó vamos só substituir aqui ó e vamos achar o S que é a Sofia beleza? então M que é S menos 15 mais o S tem que ser igual a 47 beleza? só mais um pouquinho 1S mais 1S dá o que? 2 2S igual 47 repete aqui tá menos 15 ó antes do sinal de igual parte pra depois do sinal de igual pra cá mais tá menos passa mais mais 15 repete 2S igual 47 mais 15 dá o que? 60 e e 2 como que é achar o S? bora isolar aqui não é isso? S igual 62 o 2 tá multiplicando o S passa pro outro lado dividindo dá ver aí dá né? é só dividir aqui ó 62 dividido por 2 dá 31 anos que é justamente aqui ó 31 anos é a letra a letra A ok pessoal? muito obrigado e até a próxima se Deus quiser pessoal pessoal que achando concurso 2022 pra oficial de promotoria 6 pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas 20 pedreiros assentarão quantos tijolos em 10 horas não é? regra de 3 composta vai lá vai lá pode contar aqui né? os pedreiros são 6 ó 30 tijolos tijolos 30 e horas né? horas 5 horas beleza? 20 pedreiros 20 que tem embaixo tá? pedreiros debaixo pedreiros tijolos debaixo tijolos horas debaixo de hora aí quantos tijolos? não sei X 10 horas 10 aqui ó agora aí setinha não é isso? é só tijolos bora pegar logo essas duas aqui ó essas duas tá? esquece esquece pedreiros esquece 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 tijolos e horas que é direto beleza? que quanto mais horas eu tenho pra trabalhar mais tijolos eu irei sentar é isso? então horas e tijolos são grandeza diretamente proporcional aí essa essa primeira aqui eu aponto pro X tá aí embaixo só pra ter uma referência como são diretas mesmo lugar tá pra baixo pra baixo ok? são grandesas diretamente proporcionais setinha pro mesmo lugar agora esqueço essa aqui ó vou ver só agora pedreiros e tijolos tá bem ó quanto mais pedreiros eu tenho mais tijolos eu irei sentar beleza? também são grandezas diretamente proporcional setinha pro mesmo lugar tá pra baixo pra baixo também aumentei os pedreiros ó de 6 para 20 logo também vou aumentar o número de tijolos sentados e agora pessoal uma setinha já estão todos pro mesmo lugar ó basta eu passar uma cruz aqui ó fora fora tá em cima do X uma cruz aqui ó então passei uma cruz em cima do X e estiquei pro lado pro outro e faz o seguinte ó pego o X que eu quero achar X igual aonde passou o risco vai ficar em cima multiplicando ficou aqui o 30 vezes o 20 vezes o o 10 aqui embaixo ó onde não passou o risco né onde não passou o risco que é o 6 vezes o 5 sempre multiplicando vai fazer essa continha aqui ó olha só dá pra ganhar tempo aqui ó concorda comigo como aqui em cima tá tudo tá tudo sendo multiplicado depois tem divisão embaixo também tem uma multiplicação eu posso né simplificar aqui logo 6 vezes 5 não dá 30 dá 30 eu vou simplificar esse 30 aqui ó com esse daqui aí vai sobrar só o que? vai sobrar só 20 vezes 10 20 vezes 10 2 vezes 1 dá 2 1 0 2 0 1 0 2 0 pronto 200 tijolos tá eles irão né sentar aí 200 tijolos que é justamente aqui a letra bora pessoal questione concurso para assistente social concurso já desse ano em um restaurante há 175 mobiliários entre mesas e cadeiras em cada mesa são colocados exatamente 4 cadeiras quantas mesas há nesse restaurante para fazer aqui por sistema olha só pode chamar mesa de M diz que a mesa mais as cadeiras chamadas de C tem que dar igual né a 175 beleza diz mais em cada mesa então em cada mesa uma mesa igual são colocadas exatamente 4 cadeiras então uma mesa corresponde a 4 cadeiras beleza ele quer achar o que quantas mesas ele quer achar total de mesas dá para montar aqui um sistema bem básico esse sistema aqui resolve por substituição M igual a 4C é isso joga aqui e acho o C depois eu acho o M beleza então que esse M aqui é o mesmo que esse daqui 4C vai ficar 4 só um pouquinho mais isso 4C que é esse daqui mais esse daqui tem que ser igual a 175 ok 4C mais 1C dá 5C igual a 175 quer achar o C olha aqui o C as cadeiras 175 o 5 está multiplicando faz para o outro lado dividindo para ver pessoal dá né 175 por 5 vai dar o total de 35 olha a letra não isso aqui é as cadeiras 35 são cadeiras quer achar as mesas joga aqui mesa do lado do lado mesa é igual a 4 cadeiras então a mesa é igual 4 vezes as cadeiras já sei quanto é 4C que é 35 então as mesas é igual 4 vezes 30 e 5 dá o que 140 mesas ok valeu pessoal obrigado e até a próxima aqui né a letra 3 obrigado bora pessoal mais questões concurso 2022 para computador Paulo e Marcela decidem viajar para a praia se viajarem com uma velocidade média de 80 km por hora irão gastar 3 horas para chegar ao destino estirando aqui está meio errado não é isso deixa quieto desse modo quanto tempo seria gasto para fazer esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 120 km por hora para fazer por regra de 3 olha só km por hora km por hora 80 vai gastar quanto tempo tempo em horas vai gastar 3 horas 3 horas quanto tempo não sei vou chamar aqui de x se a velocidade passar para 120 por hora beleza olha só basta ver o seguinte velocidade e tempo sempre é inverso velocidade e tempo sempre é inverso quanto maior a minha velocidade menor é o tempo de chegar na viagem de terminar a viagem beleza aumentei a minha velocidade diminui o tempo sempre é inverso e se é inverso basta fazer aqui uma multiplicação em paralelo só fazer 120 vezes x dá 120x tem que ser igual 3 vezes 80 3 vezes 8 24 com 0 240 quer achar o x bora olha lá então x igual a 240 o 120 está multiplicando passa para o outro lado dividindo posso cortar aqui com 0 esse com esse sobrou só o que professor 24 por 12 24 por 12 dá 2 horas tá e 2 horas aqui é justamente a letra a letra e ok pessoal muito obrigado e até a próxima se Deus quiser bora pessoal mais question concurso 2022 zerada técnico administrativo Pedro decide comprar uma garrafa de água pelo menor pelo menor custo por litro não é isso qual das alternativas abaixo corresponde a essa decisão dividiu por um então é isso bora lá garrafa de 3 litros por 7 reais quanto foi cada litro basta saber né é divisão 7 por 3 o preço que é o menor ele quer o menor custo por por litro tá então vou pegar o valor e dividir pelo pelo litro beleza pela quantidade de litro então é lá 7 dividido por 3 vai sair quanto reais cada litro 7 por 3 dá 2 2 vezes 3 6 para a sede faltar 1 1,9 por 3 põe um zero aqui 10 por 3 dá 3 3 vezes 3 9 pode faltar um para aqui por enquanto na letra A cada litro cada litro 2,30 não é isso e a B pessoal a B faz de cabeça tem que ver com o pai que você vai ver garrafo de 2 litros por 5 reais então cada cada litro é 5 dividido por 2 metade 5 é 2 e 2,50 beleza ok então o menor por enquanto está sendo a A agora fazer aqui a letra letra C garrafa de 1 litro por 3 reais logo o preço de 1 litro é 3 reais é isso 3 reais por 1 litro aqui 3 reais por enquanto ainda é a letra A a menor o menor preço o menor custo ok vamos para a quarta aqui letra D aliás garrafo de 500 ml por 1,30 olha só aqui que está tipo uma pegadinha aqui 500 ml conta comigo que é meio litro meio litro então para dar um litro eu tenho que dobrar esse aqui meio litro é 1,30 1 litro é o dobro o dobro aqui o dobro em 30 é 2 2,60 ok muita gente errou aqui com certeza então vamos ler que é o menor menor custo por litro esse aqui letra A vai comprar 3 litros por 7 reais e geralmente geralmente quanto mais litros tem na garrafa eu vou pagar um preço um preço proporcionalmente menor por litro você comprar uma garrafa de ref de 2 litros e uma de 2,5 geralmente essa de 2,5 eu vou pagar por litro um preço menor beleza então pode marcar A vamos lá pessoal o valor da expressão que é essa daqui é igual a um desse aqui olha só temos aqui as chaves colchete uma multiplicação uma adição parêntese divisão primeiro resalve está dentro do parêntese e dentro do parêntese tem uma divisão aqui resalve logo e repete o resto repete isso aqui 2 mais olha só isso aqui 5 vezes 2 eu já posso fazer porque aqui tem um mais eu já posso fazer aqui logo normal 5 vezes 2 dá 10 mais aqui dentro de parêntese repete o 1 mais 18 por 3 dá 6 fechou aqui fechou fechou de novo beleza tem um parêntese resalve aqui dentro do parêntese repete 2 mais 10 mais 1 mais 6 dá 7 fechou e agora dentro da né colchete aqui ó dentro do colchete lá dentro do colchete repete aqui a chave 2 mais 10 mais 7 dá 17 fechou e 2 mais 17 dá 19 letra A obrigado olá pessoal questione concurso 2022 para analista ambiental habitação e ciências biológicas considere dois números inteiros P e Q tais que P mais Q igual a 12 e P menos Q igual a 20 nesse caso assinale a alternativa correta P é negativo ambos P e Q são divididos por 4 bora ver né bora achar quem é P e quem é Q dá pra montar um sistema aqui embaixo aqui embaixo diz que P mais o Q é igual a 12 e P menos o Q é igual a 20 né montou um sistema básico dos oitavo ano fazer até por adição bora somar aqui 12 mais 20 dá 32 esse mais Q com menos Q tá aqui ó some não é isso zero aí vai sobrar P mais P dá 2 2P só um pouquinho professor quer achar o P então fica P igual 32 o 2 tá multiplicando passa dividindo ok então P é igual a 32 por 2 dá de Z 16 tá o P é 16 bora pôr aqui embaixo pra acabamos de ver P igual a 16 ok já sei quanto é o P bora achar o Q pra achar o Q tá só fazer uma substituição aqui ó pega essa equação de cima P mais o Q igual a 12 o P já sei que é 16 repete mais o Q igual a 12 beleza quer achar o Q então Q igual a 12 16 tá mais repasse pro outro lado menos 16 aí Q igual 12 menos 16 dá menos 4 o Q é um negativo ok já sei P vale 16 e o Q menos 4 agora agora para as alternativas letra A P é negativo não P é positivo né 16 ou mais 16 então essa A tá fora beleza bora ver logo essa D bora P e Q são positivos não o P sim mas o Q é negativo então tá errado tá não essa aqui C Q é maior do que P não o Q ainda é negativo né ainda é menos 4 aí o P 16 é maior então não pode também ser essa a pessoa tem a B é ambos P e Q ambos P e Q são divisíveis por 4 realmente ó tanto 16 quanto menos 4 são divisíveis por 4 né isso dá pra dividir aí beleza pode marcar a letra B de bom olá pessoal que acham concurso 2022 para técnico de enfermagem que acham muito boa um capital o capital de 30 mil reais foi aplicado num sistema de capitalização simples por um ano e meio se a taxa de aplicação foi de 2% ao mês o montante ao final da aplicação foi dele que achava montante não é o montante é o capital mais os juros o capital ele já deu vou achar primeiro os juros bora achar os juros a forma dos juros simples j igual c vezes i vezes t dividido por por cem tá só fazer aí a troca j é os juros o c é o capital o dinheiro o i é a taxa e o t é o tempo beleza ele quer achar os juros logo bora repetir os juros capital 30 mil 30 mil reais vezes a taxa 2% ao mês então vezes 2 vezes o tempo olha só aqui tem uma pegadinha um ano ano e aqui tá em mês ó a taxa e o tempo tem que estar a mesma unidade se a taxa tá em mês o tempo também tem que estar em mês um ano e meio tem quantos meses de cabeça ó um ano tem 12 meses é isso um ano tem 12 mais meio mais 6 então vai usar né 18 meses ok então aqui ó vezes 18 18 meses repete aqui embaixo o o 100 beleza posso cortar os juros tem que ficar posso 2 em cima 2 embaixo ficou só o borrãozinho aqui ó 300 vezes 2 vezes 18 vai fazer aqui logo no borrãozinho aqui assim ó 18 vezes ó 2 vezes 18 dá 36 não é isso 36 vezes 300 pega só o 3 tá pega só o 3 ó 2 vezes 18 36 é 36 vezes isso aqui ó ó peguei só o 3 3 vezes 6 18 com o 8 sobe 1 3 vezes 3 9 com o 1 dá 10 ok só que não é 3 é 300 então é só botar os 2 aqui ó ok ok dá 10 mil né 10 mil e 800 quem quer achar o montante aqui ó quem quer achar o montante já sei quanto é o capital quanto é o juro basta somar né basta somar aqui ó basta somar de cabeça ele vai pegar o montante é o capital que é 30 mil reais mais os juros que é 10 mil tá pra ver pessoal dá né 10 mil e 800 somando aí os dois 30 mais 10 dá 40 mil e 800 reais que aqui é justamente a letra D ok pessoal muito obrigado e até a próxima se Deus quiser tchau tchau Obrigado.